Na MG 050, entre Itaú de Minas e São Sebastião do Paraíso, uma cegonheira que transportava veículos avaliados em mais de 2 milhões de reais tombou às margens da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Militar, o motorista perdeu o controle do veículo que saiu da pista. Dois dos carros que eram transportados se soltaram e caíram no acostamento. O motorista não ficou ferido.